Veja a forma infalível de como descobrir a senha do Wi-Fi que o seu celular está conectado. Talvez você tenha uma rede Wi-Fi na sua casa, o seu celular está conectado na sua rede Wi-Fi, mas você não se lembra da senha, por qualquer razão você esqueceu a senha e está querendo lembrar novamente que senha é esta. E essa dica vai funcionar para qualquer pessoa, beleza? Independente do modelo de celular, é infalível mesmo. E é bem simples na verdade, com o seu celular conectado na rede Wi-Fi que você está querendo descobrir essa senha, você vai fazer o seguinte, abre as configurações do seu celular, vem aqui na opção de Wi-Fi, beleza? Vá nas configurações de Wi-Fi e mostra aqui a rede Wi-Fi que você está conectado. Você vai abrir a rede Wi-Fi que você está conectado. Então aqui está mostrando a rede que eu estou conectado no meu celular e várias outras redes aqui que estão aparecendo para mim. Como eu estou conectado nessa rede, eu vou descobrir a senha dela. E como você vai fazer isso? Quando você conecta o seu celular em uma rede Wi-Fi, você tem a opção de gerar um QR Code para que outra pessoa se conecte. Mas calma, não se preocupe que eu não só vou falar para você pegar outro celular e escanear, não. Você vai conseguir visualizar essa senha. Você vai clicar aqui nos detalhes da rede Wi-Fi que você está conectado. Cada celular vai ser de um jeito, vai ter uma engrenagem como o meu, ou uma setinha ao lado, ou você vai clicar sobre a rede Wi-Fi, você vai abrir os detalhes desta rede, beleza? Então aqui eu tenho os detalhes. Aqui abaixo eu tenho a opção de gerar o QR Code para essa rede, como a gente pode ver. Fica aqui embaixo no meu celular. No seu celular você vai procurar a opção de gerar esse QR Code para compartilhar a rede. Então você vai clicar aqui no QR Code, vai pedir a senha de bloqueio do seu celular. Agora como que a gente visualiza essa senha? Simples. Você vai tirar um print desse QR Code. Então eu vou tirar aqui. Tirei um print aqui da minha tela. Você vai sair e você vai abrir ou o aplicativo Lens do Google. Se você não tem e quiser baixar, vou deixar o link para ele na descrição. Ou você vai baixar o aplicativo, usar o aplicativo do Google Fotos. Também funciona, tanto faz um ou outro. Abra o aplicativo do Google Fotos. Aqui está aparecendo o print que eu acabei de tirar do meu QR Code. E quando você clica na foto, observe que aparecem outras opções aqui embaixo. Inclusive a função Lens. Então você pode usar o app ou usar a função Lens do Google Fotos. Você vai clicar nela. Ele vai fazer a leitura do QR Code. E aqui embaixo, olha só a mágica acontecendo. Ele vai mostrar para a gente o nome da rede. E embaixo a senha da minha rede Wi-Fi. Se esse vídeo te ajudou ou foi útil, eu tenho certeza. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o seu like. E se inscreve para mais dicas que vão te ajudar no seu dia a dia. Assim como esse vídeo também te ajudou. Até a próxima e valeu!